No final do século XVIII, a espanhola Carlota Joaquina é enviada ao reino de Portugal para casar-se com o príncipe Dom João. A jovem Carlota não gostou nem de Portugal, muito menos do inexpressivo marido. Carlota parecia condenada a um papel decorativo, mas o destino preparou suas surpresas. Em pouco tempo, morre o rei e morre o príncipe herdeiro. Dona Maria, a rainha, enlouquece e Dom João vê-se subitamente príncipe regente. O tempo passa e Carlota e João brigam cada vez mais. E a política ferve. Napoleão coloca a França em guerra contra a Inglaterra e pressiona Portugal para tornar-se seu aliado. Parte da corte apoia a Inglaterra, outra parte apoia a França e Dom João hesita. Carlota não sabe apenas fazer intrigas. Torna-se amante de Gastão, um militar com uma noiva bonita e muito mais esperta do que parece. O que está acontecendo aqui, Carmen? O que é isso? Minha princesa, a última coisa que eu queria era deixá-la nervosa. No interior, a jovem Manuela sofre. Tem uma alma de anjo, mas um corpo dos diabos, que desperta a tentação do padrasto Juvencio. Quando ela pede ajuda à mãe, tem uma grande surpresa. Faz que nas minhas orações não merecerás mais um instante sequer. Perdida. Mas pelo menos... Perto dali, o jovem Francisco Gomes faz o que melhor sabe. Mete-se em confusões. Meu bom homem, poderia deslocar um pouco essa arma? Para quê? Assim o chumbo chega mais rápido, exatamente onde pretendo que chegue. Vive provocando paixões e a mais perigosa é a da jovem e ambiciosa esposa de seu pai. Descontente em vê-lo partir de seu leito, ela o denuncia pelo roubo de uma joia. Francisco Gomes da Silva. Um seu criado. Para os amigos é Francisco mesmo e com certeza o destino quer que sejamos amigos, já que nos reunimos de maneira tão decidida. A sua graça. Aida, o que? A rapariga poderia se fazer compreender? Cares na vida toda me perseguir. Só quero saber se estás bem. Caí-se-me de ti. Eu mesmo sinto algumas dores aqui. O quê? Não, não é sangue, são destas uvas. Com licença. Excelente fato. E pensar que estava pouco a reclamar de Deus do meu destino. Manoela! Ora, Manoela! Estás ferida, Manoela! Estás ferida! Fala, Manoela! Estás ferida! Ei! Perdão! Perdão, homem. É que não falavas, Manoela. Eu tinha que ficar de lá de cima pra cá. Homens! Eu procuro um homem. Caiu algum lado do céu. Eu, eu, eu... Pasqueta! Eu procuro um homem. Caiu algum lado do céu. Responda! É assim que o senhor me assusta. Isso lá são horas pra delicadezas. Estou aqui seguindo aquele bolso gatuno. E quando eu botar as minhas mãos nele, eu vou furá-lo tanto com a minha espada que poderá usá-lo para escorrer macarrão. Diga, onde ele está? Eu não sei. Quando tudo caiu, eu já estava aqui e meus olhos já tinham fechado. Ora, isso é ridículo. Isso é ridículo. Oh, o senhor chegou a pouco, todo esbaforido, dizendo coisas que não entendíamos. Eu sim. Eu estava lá fora a negociar as uvas que meu patrão mandou entregar. Só isso. Essas uvas que agora estão a destruir. Deixa! Um rapaz alto, moreno, que veste roupas que mais parecem trapos de medim. E tem cabelos longos. Cabelos longos por aqui. Longos lisos ou longos revostos? É, algum caracolados. Não, então vira o senhor. E com cabelos lisos? Também não vi. Então por que me perguntaste dos cabelos? Foi o senhor que falou neles. Estás macomunada com gajo? Não. Estás. Não, claro que não. Estás e não fazias o quê aqui? Eu estava a esperar por ele. Sim, claro. Eu vou lhe contar o que me sucedeu, o horror. Sim. Me ajude, por favor. Eu vou lhe contar. O marido de minha mãe não é meu pai, desculpadinha. Imagina se ele hoje em dia faria uma coisa dessas, o pobrezinho que hoje é o Andinho já está no centro. Ele fez uma coisa horrorosa comigo e ele me desrespeitou. Ele desrespeitou essa boca aqui, que nem com essa boca eu consigo falar o que ele fez. E a minha mãe também, ela ficou desesperada e ela não conseguiu acreditar em mim. O senhor está me entendendo? Entendeste alguma coisa? Pouco. Mas não te preocupes. Não veja que estás perdendo tempo. O homem aqui não entrou. Como não? Se quebrou a cara agora, quando fugiu pelos telhados? Não, vixe, barulho torto. Ora, foi um estratagema. Ele quebrou o vidro. Todos vocês vieram pra cá e com certeza ele deve ter fugido pelos telhados. Homens, vamos embora. E os dois? Não me saiam daqui. Pois devem ser cúmplices do criminoso. Vamos embora. Como cúmplices? Como cúmplices? Como cúmplices? Eu estou só a vender uvas. Ora, esperem. Esperem. Manoela. Você escutou, Marialva? Ou fechamos os portos aos ingleses, ou Napoleão nos invade, nos destrói e ainda sapateia por cima. Ele não teria coragem de tamanha ousadia. Ah, vá dizer isso ao rei da Prússia, ao rei das duas filhas, ou a toda a Europa que ele já quase aniquilou. Mas a Inglaterra ele late. Late, mas não morte. Rodrigo, vou dizer-te uma coisa que talvez te impressione. Tu não és ministro da Inglaterra. Aqui é Portugal. Com a armada inglesa no porto a nos defender. Graças a Deus. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida e doçura, esperança nossa. Estão todos lá no porto com aqueles canhões. a nos ameaçar. Não, não. São nossos verdadeiros aliados. Até quando, Rodrigo? Até quando? Napoleão nos invade. Eles têm a ilha deles para fugir e nós. Vamos para a onda. Não. Não nos armar. E com firmeza. O Senhor, amor de Deus, não perca com postura, com educação. E morremos de fome? Nosso comércio está todo nas mãos deles. Napoleão não nos invade, mas o reino se arruína. O povo passa fome. E Vossa Alteza sabe muito bem o que o povo faminto deu para fazer. Não aguento mais, não aguento mais. Tanta pressão. Os ingleses do lado, os franceses do outro. Estão com falta de ar. Falta de ar. Falta de ar. Respire fundo, Alteza. Lobato, o ar do príncipe primeiro. Princesa, tive um sonho. Que Vossa Alteza me faria a mulher mais feliz do mundo. Estou para casar-lhe. Talvez até conheça meu noivo, o barão do castanhal, um capitão do vosso exército. Imagina se uma princesa ia conhecer capitães. Desército. Carmen, Carmen. Esta moça está precisando de um pouco de ar fresco. Chame os lacais, por favor. Sim, senhora. A moça precisa descansar. Vossa Alteza, meu casamento só seria feliz com o vosso auxílio. Por favor, seja minha madrinha. Tanto barulho por tão pouco. Imagina. Vou ver se as datas me são convenientes. A data ainda não está marcada. Meu noivo, Gastão, é tímido. Mas sabendo que a própria princesa seria a nossa madrinha, marcaria esse casamento de um fôlego só. A vossa Alteza há de se lembrar. Ele é um rapaz muito bonito. Um pouco um gaco. E usa um uniforme igualzinho a esse. Que coincidência. Imagina. Esse exatamente uniforme que eu detestei no desfile. Estava pensando em redescenhá-lo. Tirar um pouco de debron, essas coisas que estão um pouco exageradas. O que você acha? Ficaria lindíssimo, Alteza. Eu também acho. Ele estava lá, debaixo da cama daquela vaca real. Mas não fizeste um escândalo. Porque senão ela mandava a guardar uma tarde. Não. Mas eu queria ter certeza. E? Fizeste isto para confrontá-la? Claro que não. Que aí perca o marido e não veja o outro melhor por perto. Eu só queria que ela soubesse que eu sei de tudo. E que se ela for esperta, não vai correr o risco de um escândalo. Mas a princesa nem sempre seguia pela razão. Mas eu me guio. A gente também não tem nada o que fazer. Agradecida. Afinal, não me diste por mim. Nem sei por quê. Primeiro eu quase que o coração me salta pela boca fora quando um desabaste por cima de mim. Depois daquela gente toda a falar e aquele homem horroroso falando em furá-lo todo com a espada. Não, não é tão fácil assim abrir meu buraco. Muita gente melhor que ele já tentou. E conseguiram? Se tivessem, estaria aqui. Na verdade, que um ou dois me tiraram umas lascas. E as duas cicatrizes aqui coçam muito quando eu... Mas o que é isso, rapaziada? Até parece que desci as calças. Eu que seria necessário para te apresentar uma de minhas cicatrizes muito mais interessantes. Ai, Jesus. Mas de onde fugiste? De algum convento? Eu aqui me preocupar com uma piata. Mas onde vás? Vês outra saída? Mas é impossível fugir por esta parede. Por que fozes? Porque estão atrás de mim. E por que estão atrás? Porque estou à frente deles. É uma história mais longa do que esta parede. Que me arrepende, camarilha. Já escapei de ratoeiras piores. Não. Mas... Ah, eu não sabia que as trepas. Ah, te feriste. É só um pequeno estante. Não, pequeno já seria excesso de modéstia. Até parece que nunca se tinhas visto. Que nunca mesmo? Sou donzela. E não te aproximes com essas... Com esses... Mas o que é que eu faço com isso? Com isso, corte os fóruns. Olha, 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 olha. Os secretários de inovação não terás como se preocupar, que me acham e os arrancam. Pronto. Podes olhar. Já estão pra dentro. Donzela, não me contaste uma história de um marido de tua mãe? E tu? O que fizeste para seres perseguido? Nada. Não percebes pela minha expressão que sou um rapaz honesto? Se não sentiste em teu coração que confiavas em mim, não mentirias como fizeste. Não percebes a inocência em meus pobres olhos? Um ladrão! Um ladrão! Um ladrão! Estou atrás de um ladrão. Roubou um anel valiosíssimo de uma dama. É uma invenção. Uma joia da própria família, é o que parece. Que vilão. O que o vagabundo quis vingar-se de mim porque eu desprezei? É inveja. Então, ele apareceu? Tanto suor foram sacre pantas. Se faz passar por padre para possuir a mulher de um homem honesto. Possuiu a pobre a força. A força! É uma inverdade. E tu és um imbecil! Chacuta aqui, rapariga! Que sorte! É um fascínora. O homem é um rematado fascínora. Ladrão de joias e estuprador. Mas, ó, como ser um engano? Que engano, que engano! Se até pelo conde da bagaceira está ser perseguido. Seu vizinho e a filha é donzela. É um poltrão! E fica aquele estúpido ali fora a pensar que poderíamos ajudar semelhante mal feito. Se fosse de família nobre, nunca nos acusaria. Mas ele é de ver. Ele é de ver. Você quer as mãos, nutras, franches e as... Ai, estuprador! Vocês homens saberiam que estou a sofrer? Seduzi-me uma donzela a estuprar-se outra! E ela que me atacou a força deve ter passado a pão e água durante anos com a fome que estava. Eu que tenho que dar-te explicações! Não, não tenho mesmo! E eu não tenho que te esconder! Soldado! Estuprador! Estuprador! Velha! Sama o carraço! A ponta é de meu coração! Não vais! Então vamos embora, que isto aqui está ficando mal orientado! Marque! Marque! Preciso de tuas roupas, tira! Tira as roupas! Não quero que tenha dentro, só as vestimentas! E perde-se as roupas de uma donzela assim! Preciso sair daqui, disfarçando assim, me acham pelo cheiro! Um capuz! Talvez uma mulher com um capuz tira por bem a roupa! Ou o quê? Ou o quê? Galera! Já não basta ter sido assaltado e largado nu na floresta! Foi uma cústula que eu perseguei essa matina velha do párago! E ninguém me oferece nem um copo d'água! E como assim roubaram o padre? Ah, minha filha! Minha mãe sempre quis que me tornasse pardo! O senhor tem sorte! Queres fazer, por favor? Vais fazer o quê? Levar minha porta até a floresta para me derrubar como se tivesse com as outras? Milagre! Vem que o desejadas! Queres o quê? A minha morte? É o que queres! Se levanta esta batina e vê o que vê! Toma umas calças rasgadas! Já é mais longe! Vai, primeiro estocada! Milagre, por favor! Desculpa entre os ombros que queres! Larga este corvo que tu vens comigo! Está surda? Vamos logo pra casa! Perdoe-me, a menina está... Não, não, não! Mas ela tem que voltar pra casa! Não estou a levar à igreja! Está a confessar-se com ela! Confessa-se depois! Já iniciei os primeiros ritos, com licença! O senhor ministra os ritos novamente depois! Estás a mangar de um ritual sagrado! Queres que se excomungue? É queimar na fogueira do inferno que pretendes pra toda a tua eternidade! É isto! O senhor me desculpe, mas é assunto de família! Pode fazer o quê agora? Bater num padre também? Não, não! Porque isso eu posso bater num homem, mas num padre não! Desculpe, mas vai sim! Ai, que ele bateu num padre! Ele bateu num padre! Fale! Ele bateu num padre! Fale! 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 Pega ele! Linda cidade a vossa, adorei conhecê-la! Entra lá! Amigo, vai te conhecer novas terras! Me marca! Queres o que? Que pegue uma rapariga pra criar? Já não estou numa boa maré, perdi as tirolas ontem e hoje a camisa. Vou agora querer saber dos outros. Me marca! A minha mãe vai saber de tudo! Tudo! Não me perdem de jogar tua mãe contra mim! Sobe no cavalo e foge! E tu, como fazes? Eu me tiro! Vem! Vem! Sobe no cavalo! Queres o que? Que me case contigo pra subir nesse cavalo? Tó! 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 Pó! Tó! Alteza! A sua Nora, a princesa Carlota Joaquina. Não pisa no vestido. Meu cavalinho. O cavalo? Não fui eu que o peguei. É ele que veio a mim. Miguel, Miguel, por favor, deixa o cavalo aí, não me cansa. Mas é o meu cavalinho que tinha sumido. Então, Miguel, engole o cavalo. Sai daqui. Como vai, Vossa Alteça? Muito bem. Miguel! Miguel! De joelhos. E a gota? A gota continua pingando quando chove. Não, referi-me à Vossa gota. Todas as gotas são de Deus. Amém. Amém. Que isso aqui? Todos todos de joelhos. Todos todos. Sabem que o diabo me visita? Bom, já é uma companhia, não, Alteça? Cansei, vamos embora. Sempre um prazer estar com Vossa Alteça. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ainda na corte? Cuidado. Dessa maneira é capaz de te pôr em parar de trabalhar. Com a serviço Maria de Melo chamou-me também. A princesa acostumava escolher melhor os seus brinquedos, agora contenta-se com soldadinhos de chugo. De aço, Maria. Soldadinhos de aço. Precisamos substituir o príncipe que a gente, sem delongas. Napoleão não pode esperar por toda a vida. Dê-me alguns dias e eu convenço o príncipe João. Ele não é anglófilo, não ama-me. Não, é apenas um covarde que não tem coragem de se decidir. Pois eu já estou cheia de viver a sombra de uma geleia, trêmula, vagamente desenhada na forma de um homem. Não há mais tempo. Se Napoleão nos invade, para que precisaria de nós? Seremos exilados ou presos, como toda corte. Temos que entregar-lhe Portugal sem batalhas ou não teremos valor ouro. Mas como substituí-lo? E por quem? Se não tivesse exagerado no susto na rainha e tivesse tido um pouquinho mais de paciência para recuperar o poder, ainda seria ela mandar. A não ser que... Um folguedo. Mas nunca brincaste comigo. Mas hoje nós vamos brincar. De quê? De rainha. Ai, eu adoro. Ai, eu adoro brincar de rainha. Rainha, novamente, ela está... O senhor sabe... Sua alteza teve uma recuperação espantosa. Operou-se um verdadeiro milagre. E eu? E eu? Fausti, João. Como bom filho que és, deve tirar o seu chão e agradecer aos seus pelo milagre, João. Agradece! Agradece! Carnota, os olhos dela ainda estão muito estranhos. Ela é besga. Sempre foi, João. Isso tudo é muito precipitado. Carnota é muito precipitado. Ah, Portugal! Meu coração se enche da alegria. Ela está ótima. Vamos embora. Carnota fica, por favor. Mãe, não está bem? Não, não. Não quero sentar-me ainda. Que tenho algumas palavras a dizer ao povo do meu reino. Sua alteza pode se casar. Mãe, não é mãe. Portugal! Tenho pensado muito. E pensando, cheguei à conclusão de que somos um grande país. Portugal imenso por suas conquistas. As conquistas de nossas colônias, de nosso Brasil. Sabe eu, por exemplo, que no Brasil, os índios andam todos nus. Alguém tem que calar esta mulher, mamãe. Pois andam com tudo por fora. O que é uma delícia com esse colô. Mamãe, o que é isso? Pois, de hoje em diante, fica decretado. Em Portugal, andarão todos nus. Mãe, não faz o seguinte. Mãe, pelo amor de Deus, mamãe, volta aqui. Se queres outro grito deste, corta-lhe a língua. As coisas, as coisas estão para fora. Já devia ter-te acostumado. Elas nasceram naturalmente para fora. Com a calça rasgada vou fazer o quê? Como vou enfiá-las para dentro? E também não estão sozinhas à procura de Arthur. Ah, que desculpa! Ah, já. Ah, não. Ah, por que raios parei pela água, quando só tinha que me posicionar sobre teus olhos de cachoeira? Para com isso. Nunca viste teus ceias? Tomas banho vestida desde a infância? Para de chorar! Tuas coisas! As ceias, as tuas também! Ah, gente! Por favor, filha! Ah, tá! Queres que nos descubram? Mas é um pincelho de casa de amigos, sim! Mas é um pincelho de perna, isso sim, pois se for a dona disto aqui, quem me acusou falsamente do robo da joia... E me trazes, eu estou para cá! Último lugar do mundo onde iríamos procurar. O que foi? O que houve com o teu queixo? O que... Ah! 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 Ah, mas tu também... O que foi? O que foi? Esconda-te! Vem, aqui! Onde? Por favor! O senhor, você está entendendo? Esconda-te! E aí, e aí, e aí, vem gente! Ah! 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 Não é à toa que a quinta produz cada vez menos? É! Eu já sou um homem velho! E tu? Vieste devolver o anel que roubaste? Não roubei nada! A guarda me disse que me encontrou contigo! Onde tua mulher o escondeu? A troca de quê? A troca de me pôr a ferros! E agora ter uma cidade inteira, meu encalço! Ah! Desconda! Desconda! Desconda, Manuela! Ah! Desconda! Ah! E eu! E eu! E eu! E eu! Ah! Ah! Eu já soubeu a minha em cada pedaço dessa quinta! Ah! A guarda, meu detente, que deixou esse bastardo fugir! Não é a dinheira que ele tem de voltar para se vingar! Ai! Céus! Andem, andem, andem! Pai! Manuela! O senhor não está entendendo! Pai! O senhor não está entendendo! O senhor não está entendendo! Não me declinaste o nome da rapariga? Manoela, uma sua criada. Precisamos de um lugar para passar a noite. Pode esconder-te. Mas custava deixar o rabo de saia onde ele já estava. Mesmo fugindo da guarda, ainda tens energia para estes assuntos? Ela não é nada minha. Ah, sei, sei. E o sol gira em torno da terra. Não são estes os assuntos. Ela é uma donzela. Escuta, não roubaste mesmo aquele anel. Não fosse eu um bastardo, tivesse uma honra para jurar, juraria que não. Foi uma armadilha. Ah, eu sei que a Arminda não te aprecia, mas para que armadilha? Tu já estavas de partida. Diz-me, a troco de que ela inventaria tal canalice? Tu não sabes mesmo. Que alis. Ah, 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 ah. Que olhas? Que olhas? Que olhas? O que é isso? O estado das coisas nessa casa, mas é uma decadência. Ah, não recebeu ninguém. Fiz um voto de silêncio pela virgem. É, uma promessa. Estou incomunicável. Se o senhor pagasse as suas dívidas, não precisaria sofrer tanto. Ah, mas como é que não pensei nisso antes? O problema é que o último arco-íris que vi desveneceu-se antes que eu chegasse até o pote de ouro que lhe ficar ao pé. Mas o senhor tem um pote de ouro? É o meu noivo, Gastão, seu futuro genro. Se ao menos o senhor o pressionasse a se casar logo? Mas eu falo. Ah, eu ensino. Mas o rapaz é burro demais para mim as palavras. Pressiona-o pela minha honra. Ele está enfeitiçado com essa vaca real, essa rameira. O pior é que ela não se contenta em tê-los na cama ao seu bel prazer. Ela quer mantê-los todos solteiros, exclusivos para si. Não, eu preciso de uma circunstância extrema. Papai. O senhor não quer ficar logo muito doente? Eu? Podia ser assim, uma bela tuberculose. Mas tu estás louca. Depois não vão me receber mais em casa nenhuma com medo da contaminação. Não, não, não. Ai, papai. Nem pela felicidade da sua única filha. O que é isso? Não, não. Assim já é pedir demais. Pelo amor de Deus. Eu sou eu que estou pedindo, papai, essa menininha. Não, pra cá não, não. Não, não. Ah, bom. Ah, que é isso? Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá. Ah, papai. Oh! Oh! Oh, devagar! Oh, bruta! Quero matar-me! Oh, bruta! Com muita coisa! Meu Deus do céu! Eu estou perdida! Já uma pobre viúva cujo marido só lhe deixou dívidas, agora também uma órfã. Também não se pode falar em morte, né? Meu Deus! Meu Deus! O que vai ser de mim? O que vai ser de mim? Condenada a ficar sozinha no mundo, a vagar pelas ruas de Lisboa. Não! Serás minha mulher! Se não fosse a guerra, se a guerra... Em dois meses! Casamos em dezembro! Dia oito, dia de Nossa Senhora. Sim, porque... Não! Fuera! Fuera! Tengo que encontrar uma vergonha indesculpável para que o povo possa detestar a João! Seu menos bateste na mãe! Sim! Ou tivesse uma amante! Claro! Claro que não! Se isso fosse um problema neste reino, senhora, muita gente já teria sido banida! Ora, francamente, carnes! Esqueces que tinha o clero do meu lado! Nesta terra não se dá um passo sem tropeçar num deles! Faria uma alcazarra que incomodaria a São Jorge na lua! O príncipe pegador! Mas no quarto, só recebe-se as sabutras! Ei, Jesus! Não faças isso! Rota! É perigoso porque fora passas! Quero tanto, meu Deus! Irmão! Hoje não ficas aqui! Vai, mexe-te! Mexe-te mais, mexe-te mais, do jeito que eu gosto, vai! Muitas vezes! Não! Nunca deveria ter pedido ajuda ao capelão! Se um dos arcebispos escadas estou frito, não és que me empurras ao inferno! Não! Calma, não! Este estupor não tem ímpetos para uma mulher! Ai, eu Deus, acho que quero tanto! Pelo menos lá não faz frio! Ai, Jesus! 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 Toma, aqui tens algo pra fome Obrigada Fiquei com medo que tivessem te levado Os homens que estão em teu encalcho Sempre sabem que aqui é a casa de teu pai Por que não vêm procurar-te aqui? E alguém ainda sabe que eu tenho pai Não tem seu nome, seu dinheiro, nada Ele nunca te auxiliou? Não Mandou minha mãe pôr-me num seminário Queria que me tornasse padre E por que não vêm? Mal entendido, como a Freira Eu nunca precisei dele também, não preciso agora O que? Teu gado pulou a cerca, se quiser eu lhe ajudo Ah, enfim, serve-me pra alguma coisa Por que não usas nada além da calça? Se houvesse meus pertences pulariam pra fora na primeira oportunidade Posso costurar quando estou vestido, não tem problema Ah, está de olhos fechados Estas pava A honra não vale mais do que meus bens mais preciosos Ora essa Vai, deite Boa noite Boas noites Tom, precisas mais de Santo António que ele Estou com um homem estranho Numa casa estranha Sabes que poderia até matar-me? Ou pior, ninguém saberia Algo pior que a morte Ousaria eu tocar numa donzela me entregida de um santo Juros por Santo António? Por minha honra O que foi agora? Eu quero a minha mãe, quero as minhas irmãs E quer deitar-te com o Bocão? Quem? O marido de sua mãe Ah, não Não A minha mãe vai proteger-me dele Eu contarei tudo a ela o que o Bocão me fez É que ela não entendeu quando eu falo Ela entendeu Ela não quis se livrar do marido E quem é de tu para falar de minha mãe? Alguém é o contrário dela Que te defendeu assim Que o Brutamonte só pegou Pode fazer o que quiser O chão é muito duro Vou dormir aqui mesmo E se eu não vou para casa? Eu vou para onde? Levo-te para a casa de minha mãe Ah, tens mãe? Claro Sou um bastardo, não um cuspido Lá ficas com minha mãe, Chiquinha Minha irmã é uma doçura E contigo, não? Vou ficar lá parado Esperar que me alcancem E vai-te para onde? Nunca mais vou te ver Acredito que não Não Por que não contaste ao teu pai A razão da mulher dele E lhe acusar injustamente? Nem eu mesmo sei Francisco Francisco Ai, Francisco Eu tinha certeza que voltava Eu prefiro Ainda chame a guarda Me coloque numa masmorra Pena por tua pele O novo encarregado na masmorra Marca ferro quente Os seus criminosos Estava com saudades O que é isso? Não, a primeira vez Você não lhe parece uma rapariga Uma rapariga? Agora você vai mesmo Para a masmorra Não, a injustiça Fizeste tudo para ficar Próximo de ti Eu mesma entregarei A bagaceira Para ser uma vagabunda Para o meu lar Vagabunda não Que sordonzela Ela quem diz Vagabunda é quem Abandona o leito do marido Para deitar-se com o filho dele Vagabunda é estúdio Vagabunda é quem Eu mereço Vagabunda é quem 나는 primeiro razão para uma mulher de família se retirar. Não é nada disso, sou donzela. Não sei por que insistes com o tema. Se não fazes nada, eu mesma faço o seu magoar. Tu não chamas nem a Santo Antônio! Vamos, Arminda, vamos! Vamos, por favor, vamos, vamos, Arminda, Arminda! Entendeste por que não disse nada a ele? Não queria destruir este homem. Ele também não me deve tanto assim. Carmen! Espera! Vamos! Obrigada, Princesa Real. Assim que Gastão soube que a senhora será nossa madrinha, marcou a data do nosso casamento. Minha senhora! Prin... Princesa! Ah, Gastão! Papa, parecias nervosa. Gastão, Gastão... Gastão... Da onde? Tiraste? Tens alguma... Novidade? Novidade? Dizem que é a guerra... Em mim... Em mim... Rápido, Gastão, rápido! Não me queres? Não me interessa... Se a França vai nos embatir ou não! Gastão... Não tens algo mais íntimo, meu papai? Íntimo? Íntimo! E que... E que... S... 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 Sintido. Como, por exemplo... Um casamento... Marqueado! Ah! É assim que me queres? Casando com outra? Vossa Alteza também é cacá! Cacá, casada! Não mude de assunto! Querem sua novia? Pois fique com aquela lambiscolha! Fique! Fique com ela! Entre! Não, não, não! Se me pegam! Por favor, Alteza! Se me pegam! Faça-me pra onde? Para o fim! Você vai mais morrer na porca! Porque um homem não é pelo! No quarto de uma princesa! Não merece outra morte! Quem manda ser negligente com as coisas destas? É verdade o que o bispo Maria Mello me contou? Que quando você morrer, vais para o inferno? É isso que aquele morcego disse a todos? Já convenceu a própria aranha? Que continuas a pensar em tirar João do trono? Portugal precisa de uma aranha capaz! Nunca te aceitariam! És uma estrangeira! É o que preferem? Uma aranha ou uma embassão? E acusar de quê, João? Será mais fácil acabar isto na guilhotina? Desmandos, escândalos... Não será difícil encontrar, de repente... um homem aqui dentro? E onde ela estaria? Só se fosse no meu decote! O melhor que seja o esconderijo, um criminoso... sempre tem medo! A sua respiração entrecortada o denuncia! O seu cheiro... o suor da morte! A sua Alteza costumava fazer milhares de escolhas! Jogava que saia escolher melhor! Então, entreguei meu coração a um cobarde... que, ao invés de me levar ao seu cavalo... e me tirar daqui... fugiu e me deixou sozinha! Puta, rapaz! Vai embora daqui! Vai, vai, vai! Por isso que os cavaleiros medievais... inventaram a cirula! Antes de Rio de Janeiro Manoel do coração A folha da oliveira Manoel não cai nem Amarela é cima Primeira vez que te vejo sorrir Vale a pena Vale muito a pena Alguém te indicou uma casa de banho? Obrigado pelas calças, estão ótimas Não sinto mais aquele vento íntimo incomodado O pano está meio apodrecido Devia pedir cirulas a teu pai Não vou trocar meu orgulho por cirulas Queres comer alguma coisa? Há um bom queijo se... Não, não é minha criada, não tens que agir assim Onde arranjaste esse vestido? Uma das meninas me cedeu Está feio? Este vestido nunca esteve tão belo O que foi agora? Perdeu-te a língua? Estou com as coisas a aparecer novamente? Não A tua alma negra A mulher de teu pai Não tive como escapar Não percebesse como ela me atacou E tu és tão fraco que não conseguiste te defender Tinha 19 anos quando estive pela primeira vez Sob o teto de meu pai Sua esposa era bem jovem Nem me dirigiu a palavra Mandou-me dormir com os criados Tive que arrumar trabalho no campo no dia seguinte Para não morrer de tédio aqui Percebi seus olhos percorrer meu corpo A sua mesa não era aceita Mas em sua cama era um rei Queria ferir meu pai Ficaste feliz? Não Quando a expulsei de meu leito Ela foi inventar a meu pai Que eu a tinha insultado Ele preferiu acreditar na vagabunda Percebes como sei Como pensou tua mãe? O bicho O bicho O bicho O bicho O bicho Onde? Onde? Bem aqui Na minha frente Uma fera faminta Pensavas que Partiria sem ao menos Uma despedida Depois que acusaste-me de roubo Devia te dar uma surra Dá-me Dá-me uma surra Eu bem que mereço Dá-me Então agora não me significa nada Mais nada Diz isso para o teu corpo Ele está a pensar diferente É que eu me arrependo Mas não aprendo Por que? Por que não me lavagem dos porcos? Você pode se partar A mesa do patrão Hein? Diga-me Ou por um acaso Aquela Camponesa Sem graça Tornou-se sua dona Posso não ter Uma moeda no bolso Não sequer o bolso Mas nunca tive dono Nem terei Estar Fazer O que é isso? Ah Não lembras? Adoraste quando eu fiz da última vez Essa jovem Tô Permitir-me Ficar à tua mercê Gostra Dessa brincadeira Mas ficará aí parada De ter crueldade Te consideras irresistível, não? Pensas que só te olhar Para o teu peito Me descabela Depois peço todos os perdões Agora termino que começaste E rápido Antes que ela retorne Termina Eu termino Resolvi investigar Por que te perseguiam Da última vez que estiveram aqui Roubaste a casa E seduziste A filha do Conde de Bagaceira Um dos homens mais temidos De Portugal Então eu pensei Quem melhor para dar-te uma lição? Ai, Jesus Era bem esta posição Que eu queria te rever Desgraçada, fracabunda Mas... E minha casa apresentou-se Como professor E nem boas maneiras tem? O que você faz assim? Pensavas que te serviria de mim A teu bel prazer? Ainda tem muito Que aprender com a vida Meu rapaz A de a traidora Cala! Senhora Nunca poderia agradecê-la Como merece É meu dever Ajudar a deter o criminoso Decrataste minha morte? Este homem é um assassino Fez fortuna no Brasil Traficando escravos Não sabes o que ele fazia Com os negros fujões? Mas o que isso é De meu próprio lar? Jesus, que ele está amarrado Não é lá de fora Não deveria estar na vila, senhor Meu marido Sim, mas lembrei Que tinha ficado de mostrar O nosso formoso Ajudi a nossa convidada Ajudi com ele Mas ele insistiu tanto Por que o rapaz está amarrado? Não te preocupes Que ele é problema meu Tenho o direito De exercer a justiça Contra quem Conspurcou o meu lar Comeu da minha comida Bebeu da minha bebida E por fim Serviu-se da minha filha Ai, ai Que coisa mais feia Meu jovem Sim, viu-se Era que serviu-se De minha natureza Acercava-me Por todos os cantos da casa Ainda tem as marcas Das unhas Nas minhas costas As unhas da pobrecinha Se você estava estacado Dragam esse cacho Não, impeça o celerado Pai Que não trataste disto comigo O sacado bem Que merece uma lição O máximo que pode acontecer É levar uma coça Coça? Coça Não sabes o que ele fazia Com os negros Que os jovens recuperados Porque acham Que o chamam de bagaceira Ele produz a bebida? Não são os bagos de uva Que ele esmaga Não, não pretende Desmatá-lo Não, senhora Após aplicar a lição Quero que ele viaje Portugal inteiro Quero que todos saibam Que com bagaceira Não se brinca Tirar a vida? Não, tirar umas partes Principalmente as que usou Para conspurcar a minha filha Ele faz colares Com as coisas Que arranca os negros Podem ficar tranquilos Ele será devolvido Mais bem educado Eles até engordam depois Não, não O que é isso, senhora? O que é isso, senhora? Senhora, ai, ai, ai Vamos, senhora Por favor, senhora Não, senhora Pai, você possui tudo aquilo Que a natureza te deu Saíste ao pai, sabia? Rameira em pele de boneca Desfaça o chacha esse batalhão Ou tu pensas que eu vou financiar Férias românticas para os dois E te faço engolir os dentes Não é que encontrastes Uma inimiga à tua altura Bela, viúvia, sem dúvida Para quem gosta Das desbotadas com cara de ancho E por que achas Que ela cairia em teu lado, hein? As mulheres costumam Simpatizar comigo Mas essa não é uma cilada De 15 anos Num país estranho Não É fria E muito inteligente Tenho certeza Que não terá essa mínima chance Seria bastante divertido Ver você aprender uma leção Eu tenho dúvidas Da minha capacidade Uma aposta? Adoro apostas E adoro ganhar Se eu vencer Você pede para voltar Definitivamente para o corte Morando conosco Ao alcance de minhas mãos E se venço eu? Então terás uma grande surpresa Mas não corra esse risco Porque com o tempo Os leões perdem os dentes Podias ao menos Coçar minhas costas Ah, papai Perdoe-me Por vir sem antes comunicar Mas eu não pude perder Esta oportunidade Mas quanta honra A vossa mercê E minha Humilde choupana Marquês Quanto àquele empréstimo Eu não fico O que me fez vir Foi poder estar próximo A mais linda Dama de Portugal A nossa virgem Não, não e não Diga ao mirante inglês Que a armada inglesa Não fique em nosso quarto É uma exigência É melhor do que passar na ponta É apenas para calar Napoleão Depois eles voltam Um mês ou dois apenas Ele diz que você deve estar Só um ou dois meses Não mais Nós não podemos acertar Nós devemos ficar aqui O que ele está falando? Nós devemos ficar aqui É fundamental a importância É que eles nos defendam Se eles aqui não esperem Não precisam nos defender Rodrigo Maldita hora Que eu não aprendi Esta língua demoníaca Diga que partam Gola 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 É vossa mãe É vossa mãe Eles partem assim que Repararem os navios Afetados na última tempestade Coisa de um mês ou dois Eles partem Ou três Eles partem Sabe o que isto significa? Sim Napoleão nos invade E mata a corte toda Temos que tirar Esta firma do poder Até que ser ainda O gemelo Para quem tem Vai Vá 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 Minha senhora, um quarto. Um quarto, por favor. Tens dinheiro para pagar dois quartos? Tu tens. Aquele saquinho cheio de moedas que esconde junto às botas. Ai, que estrada infernal. Como Portugal quer ser levado a sério se nem caminhos decentes possui? Meu quarto, por favor. Eu vos conheço, senhora. Não tenho culpa da sua ignorância. Marquesa de Pesto do Reino da Toscana. Ah, pois não, senhora dona Marquesa. Mas é que eu estou a negociar o último quarto decente justamente com esse casal. Ah, rapaz, agradeço aos céus a honra de poder servir a Marquesa. Poucos têm essa chance. Alguém carrega a minha valise? Minha senhora. Ele ousou tocar-me. Esse projeto de ser humano ousou encostar o dedo na Marquesa. A rainha Maria de saber o tipo de hospedaria que há em seu reino. Não, senhora. É a vela. Não, senhora. Chegamos na frente. Não, minha senhora, por favor. Um quarto. Sempre há mais tempo para um diálogo, não? Ainda bem que sobrou este copilão. Me desculpe. Nossa, da cama não teve como entrar aqui. Devem ter erguido as paredes em torno dela. Querias que eu enfrentasse o grandão? Já não bastas o trabalho que me das. Eu? Agora todos os teus pecados são culpa minha. A mulher de meu pai não ia ter ficado tão irada a ponto de chamar o bagaceiro se não tivesse te pego. Que horas. Nem que quisesse teria lugar ao chão para deitar-me. Ai, que teu peito me faz cócegas. Mas tu reclama de tudo também, ou era essa? Quer que eu faça o quê com meu peito? Me vire do avesso. Custava ser escavaleiro uma vez nessa vida. Vá, vá. Faz alguma joia preciosa para ter de tanto medo. Para que querer algo contigo? Não percebes que mulheres não me faltam? Que me procuram por sua livre escolha. Eu sim que sou uma vítima da luxúria da fêmea. Que se fazendo de vítima me arrasta ao pecado. Depois se traveste de santa. Mulheres não são animais como vós. Elas só se deixam levar quando seu coração lhes é roubado. Coração? Só há espaço para sentimentos doces no coração das fêmeas? Elas não se deixam tragar pelo cheiro de um macho, como fazem as éguas, não. Sinal que nunca tiveste um homem de verdade em tua vida. Mas, residente, como é o padrasto, nem assunto, Antônio, tu respeitas. Estava só a expor uma ideia. Meninas chorosas não me apetecem. Maldita hora que cruzaste o meu caminho. Tchau. Tchau. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL